gek 하루 a dia yolk de s Eve Typqu tava uitero e aí o olá meus queridos amigos muito bom dia muito bom dia muito bom dia muito bom dia Bom dia! Começando, gente, com muito carinho, mais uma pílula aí do nosso amado Evangelho. Hoje é quinta-feira, hein? Já pensou? Mais uma semana quase terminando. Luz e paz no seu coração. Deixa eu começar agradecendo todo o público maravilhoso que teve ontem com a gente em Belo Horizonte, na segunda palestra beneficente. Gente, foi lindo demais, demais. Foi uma pena que a gente não teve como transmitir para vocês. Obrigado pelas doações e eu agradeço em nome das instituições. Muito legal. Sábado agora tem de novo, já está lotado, né? Já não tem mais vaga. São Paulo está quase acabando. Obrigado, viu, pelo apoio de vocês. E já que nem todo mundo pôde participar, eu queria abordar um assunto que eu toquei ontem, porque nós estamos falando sobre como lidar com relacionamentos difíceis. E um desses assuntos, gente, é maturidade emocional nos relacionamentos. Veja bem, uma das coisas que mais destrói qualquer tipo de relacionamento é a falta de maturidade nos relacionamentos. principalmente quando você não assume a responsabilidade que te cabe para construir uma relação feliz. Gente, quantas vezes você já se relacionou com algumas pessoas que falam assim, a culpa é sua, esse problema aconteceu porque você não fez isso. Ou talvez quantas vezes você tenha dito esse tipo de coisa para alguém. Muitos filhos falam que as coisas não deram certo por causa dos pais. Alguns adultos reclamam que as coisas não dão certo, que o governo não ajuda. Sabe, alguns chegam a falar que Deus esqueceu deles. É impressionante, gente, como muitas pessoas terceirizam a responsabilidade. Numa boa, você acha que você vai ser feliz mesmo no relacionamento, seja ele qual for? Qual for se você não assumir a responsabilidade pela sua felicidade? Meus amigos, quando a gente pensa em relacionamentos felizes, nós pensamos em pessoas equilibradas e maduras. E um ser humano maduro, ele inteiro, ele não é partido pela metade. Uma pessoa inteira, ela não entra numa relação para cobrar o sugar do outro. Uma pessoa inteira tem o prazer de oferecer, de se doar, de agregar valor a alguém. Entende? Porque a pessoa tem inteira, mas a maioria das pessoas ainda vive pela metade. Olha lá se estão pela metade. São pessoas carentes, que sempre acham que o outro é responsável pela sua felicidade. Pessoas que, às vezes, não assumem que elas é que têm que se motivar. Porque você tem que se motivar, não é ninguém que tem que te motivar. Não é teu pai, teu filho, entende? Nem seu anjo da guarda. É você que tem que se motivar. Você tem que praticar a gratidão antecipada, aprender a ver a vida com bons olhos. Nós é que temos que fazer isso, mas não. Pessoas excessivamente carentes, até falei desse assunto ontem na pílula noturna, elas sempre querem que alguém faça por elas, não é? Para que elas se sintam felizes. Gente, isso é imaturidade nos relacionamentos. Um relacionamento imaturo, ele é feito por pessoas imaturas, não é? Pessoas que não são inteiras, que vivem se cobrando umas das outras, ao invés de ter o prazer de doar, de compartilhar o que há de melhor no seu coração, de testemunhar com alegria, gente, o crescimento do outro. Lembre-se disso. Se você realmente ama alguém, independente do tipo de amor, pode ser um amor profissional, no sentido de você gostar das pessoas com as quais você trabalha, o amor conjugal, o amor paternal, filial, maternal, enfim. Quando você gosta de alguém, você quer que a pessoa seja feliz, não é? Você não quer ficar prendendo ela em historinhas, em manipulações, para que a pessoa se sinta culpada, para que ela fique dependente de você. Pelo contrário, veja como é que Deus age conosco. O modelo vem de Deus. Veja, o Senhor da vida nos dá todas as condições de sermos felizes. É ou não é? Mas ele não cria uma dependência no sentido de, olha, eu vou resolver seu problema. Não, ele fala, assuma a responsabilidade. Olha o que Jesus nos diz no Evangelho. Batei e abrisse-vos-á, buscai e acharei, pedi meus filhos e obterei. Gente, quem tem que tomar atitude somos nós. Então, a pílula do nosso amado Evangelho de hoje, lembrando das palestras beneficentes, inclusive relações humanas, ou como melhorar nos relacionamentos, é um dos pontos que eu mais vou abordar na nossa imersão do Prosperidade Plena, no segundo dia, no sábado, vem hoje lembrar a você da importância de você assumir a responsabilidade, sabe? Pela sua felicidade, identifique em você o que você pode melhorar para ser uma pessoa mais inteira. Se você se sente uma pessoa excessivamente carente, vamos trabalhar, sabe? Essa conexão de sua com o que há de melhor em você, tapando esse buraco existencial com cursos, com aprendizagens, com seu contato com Deus, com trabalho social e aprendendo a amar, ao invés de ficar só esperando que o outro dê. Lembre-se, quando você espera que alguém te dê, você é um miserável. Quando você começa a dar, você se torna uma pessoa extremamente abundante. Você prefere viver como miserável ou como abundante? Quem ama é abundante. Jesus fala disso. Parábola dos talentos. Aquele é quem mais tem, mas ainda lhe será dado. E aquele que pouco possui, o pouco que ainda lhe resta lhe será tirado. Olha como é profundo. Então, gente, a prosperidade relacional parte do pressuposto que você vai ser uma pessoa que vai se curar. Quanto mais você é uma pessoa alegre, otimista, quanto mais você ajuda outras pessoas, as apoia a crescerem espiritualmente, você ajuda elas a aprenderem, a seguir adiante com as suas vidas, mais pessoas vão querer estar do seu lado. Lembre-se disso. Se você quer ser uma pessoa feliz nos relacionamentos, ajude outras pessoas a serem muito felizes quando elas estiverem com você, porque todo mundo vai querer ficar perto. Mas se você for uma pessoa egocêntrica, abusiva, entende? Se você for uma pessoa egoísta e não se importa com outro só com o que é importante para você, não espere ser amado, porque definitivamente não é isso que vai acontecer. Você pode até ter pessoas com compaixão em relação a você, mas amor de verdade, gente, a gente só tem quando a gente realmente faz por onde merecer. Por isso que Jesus falava a cada um segundo as suas obras. E aí, você vai assumir ou não vai a responsabilidade pela sua felicidade conjugal? Vai ser uma pessoa mais madura ou vai brincar de infância espiritual junto com as outras pessoas? Compensa não, viu? Já já a gente desencara, a gente volta para o mundo espiritual e vai ter muita gente arrependida da vida que podia ter tido. e infelizmente não teve, porque não despertou a tempo. Tá bom? Meus amigos, muito obrigado por você compartilhar a pílula do nosso amado Evangelho. Cuida de verdade dos seus relacionamentos, gente, isso é tão importante. Viu? Olha, convite carinhoso, hoje à noite, quinta-feira, às 18 horas, eu estarei no fórum, é a desculpa no Tribunal de Justiça, trocando aqui os órgãos públicos, Tribunal de Justiça de Contagem. Vai ser uma alegria estar com os nossos irmãos de contagem de novo, lá no tribunal, com os amigos, em que nós vamos falar de temas ligados ao Evangelho. 18 horas, reaberta ao público, então, estamos aguardando por vocês, né? Sempre um carinho, tá certo? E, reforçando o convite, prosperidade plena, três dias para mudar a sua vida inteirinha. Imagina só, hein? Com cinco minutos, a gente já consegue conversar juntos, imagina três dias, gente? Quase 36 horas ajudando você nos seus relacionamentos. Eu falo com entusiasmo, porque quando a gente tem mais tempo, né? É mais fácil a gente trabalhar com exercícios que geram uma transformação profunda. Eu vi isso quando a gente viveu a experiência no retiro espiritual. Nós tivemos essa experiência com muitos de vocês, né? Quem participou se lembra do Espiritual Coaching e vai ser agora, no Prosperidade Plena, juntando o melhor do retiro com o Espiritual Coaching. Então, vai ser muito legal, viu? Um beijo grande no seu coração, muita luz e paz mesmo. Fiquem com Deus e cuidem, gente, dos seus relacionamentos, que são o tesouro da nossa alma. Está na hora de a gente amadurecer para que sejamos realmente muito mais felizes. Até breve, até muito, gente, muito breve. Tchau, tchau.